E aí galera, seja bem-vindos ao canal Dub Miniaturas. Eu sou o Murilo e se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, ative o sininho, deixe seu like, seu comentário que eu vou estar lá respondendo vocês assim que possível. O vídeo de hoje recebemos mais uma miniatura na escala 1.18. Então fique com o vídeo. E aí galera, vou mostrar aqui pra vocês qual foi a miniatura 1.18 que chegou aqui pra nós. Tá somado na coleção. Vamos ver aqui. É o Golf MK4 GTI na escala 1.18. Vou tirar aqui da caixinha. É uma miniatura que já veio com rodas novas e já veio rebaixada. E aí galera, é um Golf MK4 GTI na escala 1.18. Top. É isso aí, então deixe seu like, seu comentário. E aí 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 Ah, 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 ah Ah, 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 ah